Tá ficando repetitivo, mas ontem o Nando Moura fez uma publicação na aba da comunidade dele onde ele tá basicamente ridicularizando o Henry, do Henry Bugalho, canal Henry Bugalho e a mulher do Henry, a Denise e aí eu fico me perguntando, mesmo que eu já saiba a resposta mas é porque eu sou aquela pessoa que tem um pouco de esperança em todas as pessoas eu continuo achando que não, o Nando Moura uma hora vai colocar a mão na cabeça aí você vai pensar, que desnecessário isso que eu tô fazendo, não precisa, vou dar uma segurada não foi dessa vez, pelo menos não ainda mas o Nando Moura fez isso, atacou a mulher do Henry é com um objetivo muito claro, né, é de atacar o Henry então o que ele faz? Ele vai colocar a mulher dele, que não tem nada a ver com isso, mas tudo bem só que eu quero contar uma coisa pra você que provavelmente algumas outras pessoas aqui no YouTube já devem ter falado isso só que eu acho que é importante que a gente fique enfatizando isso a gente precisa dar uma atenção muito grande pra isso é importante que você saiba qual é o objetivo do Nando fazendo isso colocando uma mulher que não tem nada a ver com isso, ela não tem nada a ver com a história em um momento eu vi alguém aqui na internet fazendo qualquer vídeo falando da mulher do Nando Moura, por exemplo mas, tudo bem, o objetivo do Nando, vamos falar disso antes de começar o vídeo eu não posso esquecer baixa a tela aqui rapidinho, se inscreve no canal, ativa o sininho clica no botão do gostei, porque isso ajuda muito na distribuição do vídeo na plataforma principalmente quando você comenta, quando você comenta a distribuição do vídeo vai lá em cima e ela acaba atingindo pessoas que não concordam com você pessoas que não concordam com a sua opinião e que é importante que elas vejam esse vídeo tanto pra assistir e acabar concordando comigo ou assistir e discordar e colocar aqui porque que ela está discordando então faz tudo isso que eu falei, se inscreve, ativa o sininho, clica no gostei, comenta e se você tiver interesse em ajudar na manutenção e na melhoria desse canal agora tem o link do Apoia-se que muita gente pediu porque não conseguia doar por superchat nas lives então tem o link do Apoia-se ali, vai ali você consegue ajudar o canal com qualquer valor a partir de 5 reais se eu não me engano tá tudo bem descrito, pra que que vai ser usado cada valor e o que você ganha com cada valor que você ajudar, tá? passa ali rapidinho, primeiro comentário fixado muito obrigado Nando Moura, o youtuber indicado pelo presidente da república caso você não conheça, acho muito difícil mas Nando Moura é um desses canais que o presidente Bolsonaro recomendou como uma fonte de informação fonte de informação essa que é questionável porque além dele distorcer algumas coisas além dele fazer algum revisionismo histórico contar uma história que é a história do mundo dele e não a história do mundo que a gente vive tira coisas do contexto, cria fake news e tudo mais ele é uma pessoa extremamente violenta no diálogo ele é uma pessoa extremamente violenta naquilo que ele fala principalmente com as mulheres o Henry fez um vídeo muito bom falando disso se eu não me engano o Carlito do Historiador o canal O Historiador e o Clayson do canal Clayson também fizeram um vídeo sobre esse discurso de ódio que o Nando tem, como diria minha falecida avó para com as mulheres, sabe? se eu não me engano os dois fizeram um vídeo há um tempo atrás sobre isso mas o que eu queria falar aqui nesse vídeo pra você tanto meu inscrito ou inscrito de outros canais ou até mesmo inscrito do Nando você já percebeu provavelmente que o Nando sempre faz a mesma coisa com todos aqueles que discordam dele todas as pessoas que questionam aquilo que o Nando fala viram vilões, viram pessoas que tem que ser combatidas só que ele acaba combatendo de uma maneira muito estranha ele faz um vídeo, dois, três, se tiver muita audiência com alguns argumentos sempre tem aquela ironia aquela piadinha de mau gosto que ele faz alguma coisa totalmente desnecessária que ele sempre fala mas ainda assim existem alguns poucos minutos num vídeo de 10, 12 minutos que são algum argumento dele são coisas que não é só uma ridicularização que ele tenta fazer que não é só um xingamento que não é só um palavrão com o passar do tempo ele simplesmente não usa mais argumento nenhum com ninguém e parece que é muito importante pro Nando que todas as pessoas que questionam ele tenham uma imagem ridicularizada pros inscritos dele os inscritos dele precisam ter aversão a qualquer pessoa que os inscritos do Nando precisam ter aversão a qualquer pessoa que questione ele mas não é qualquer aversão é uma aversão que tipo assim o conteúdo daquela pessoa que questionou o Nando é ridículo a pessoa que questionou o Nando é ridícula e você tem que ter vergonha se você assiste aquele conteúdo se você acompanha aquela pessoa então ele fica fazendo isso com absolutamente todo mundo que disser o Nando não é bem assim faz muito isso com Felipe Neto o tempo inteiro então os inscritos dele acham que é ridículo quem assiste Felipe Neto como se fosse depreciativo assistir Felipe Neto com o Leon do Coisa de Nerd a Nilce do Cadê a Chave também é a mesma coisa ele tenta ligar o fato de que o Leon joga Pokémon e transformar esse jogar Pokémon em uma atitude ridícula pra que nem o Leon e a Nilce tenha credibilidade nenhuma de falar com os inscritos dele então cada vez que o Leon e a Nilce respirar os inscritos do Nando vão dizer ah eu não vou dar papo com essa pessoa olha que pessoa ridícula ela afasta o Coisa ele faz isso com o PC Siqueira chamando ele de corno enfatizando o sotaque dele ele fazia isso com a Kéfera chamando ela de vadia chamando ela de um monte de coisa ele faz isso constantemente com a Anitta porque pelo que eu entendi a Anitta representa tudo que uma mulher não deve ser que isso é uma má influência para as crianças, meninas principalmente então basicamente o que ele está fazendo com o Henry é o que ele já fez com todos os outros ele tira o print de um vídeo que tem a mulher do Henry que tem um contexto, que tem um título chamativo coloca aquilo na aba da comunidade dele e a gente sabe o que acontece com todos os vídeos que ele coloca na aba da comunidade dele e tenta transformar aquilo em algo ridículo pra que o público do Nando quando se deparar com um vídeo do Henry nem se dê o trabalho de ouvir porque eles vão pensar, ah, esse cara é ridículo, eu não vou ouvir e ele sabe que isso é importante sabe que o público dele não pode ouvir o Henry não pode me ouvir, não pode ouvir o Clayson não pode ouvir o Samuel não pode ouvir o Carlito não pode ouvir o Leon, nem a Nilce não pode ouvir o Felipe Neto não pode ouvir o PC Siqueira não pode ouvir absolutamente todas as pessoas que colocarem um peraí Nando não é bem assim que ele sabe que pode ser que o público dele ele não mude de opinião no primeiro vídeo pode ser que não mude de opinião no segundo vídeo mas num terceiro ou quarto ele vai se dar conta de que aquilo que o Nando faz é questionável que aquilo que o Nando faz não é cristianismo aquilo que o Nando faz não é a atitude de um cidadão que se diz de bem antes de qualquer coisa, esse vídeo aqui poderia ser um vídeo defendendo a Denise porque eu converso com ela tenho um carinho muito grande por ela mas não é um vídeo defendendo ela como eu disse, poderia ser faria com o maior prazer, mas não é esse vídeo aqui é um vídeo a parte eu não to levando em consideração o que eu acho e o que eu vejo do Nando eu não to levando em consideração a minha relação com a Denise com o Henry, não é nada disso esse vídeo aqui é só uma análise pra você ver como ele tem que ridicularizar todas as pessoas que questionarem ele se você é inscrito dele pare e pensa me coloca aqui nos comentários uma pessoa que questionou o Nando que ele não foi lá e ridicularizou coloca aqui se você achar você não vai encontrar você não vai encontrar e essa ridicularização que ele faz tem que ser constante fez com o Henry, ele vai dar um tempinho daqui a pouco ele faz com o... você se queira de novo aí depois ele vai lá e faz com o Leon e com a Nilce depois ele volta a fazer com o Felipe Neto assim, gratuito ele acordou hoje é o dia de quem? Felipe Neto ok, vou pegar uma foto dele vestido de mulher e vou mostrar pros meus inscritos como é ridículo alguém ouvir um homem que se veste de mulher é isso que ele faz com o público dele se você não tá gostando do que o Henry tá falando, Nando faz uma coisa muito simples pega um vídeo anota tudo que você discorda e diz ó, isso aqui que ele falou não concordo por causa disso por isso e por isso essa outra coisa aqui é por causa disso por isso mas tenta não falar palavrão eu sei que é difícil pra você tenta não chamar o Henry de canalha tenta não gritar tenta não mostrar os dentes fala por que que você acha que ele tá errado na educação na boa sem exagero sem viajar muito sem distorcer nada fala na boa mas parece que é difícil parece que o Nando sabe que ele vai perder e ele tem que ridicularizar ele faz isso no canal dele sem nenhuma vergonha não é algo que você vai pensar nossa, olha a teoria que o Gabriel tá criando não é como se fosse pequenas doses pílulas diárias pros inscritos dele tentando ridicularizar as pessoas num vídeo que não tem nada a ver com nenhuma dessas pessoas que eu falei às vezes ele cita lá na metade uma imitação alguma coisinha tentando ridicularizar a pessoa alguma atitude que ele acha que deveria ser vergonhosa que é inaceitável pra nação como jogar videogame como ele fica batendo muito porque o Leon do Coisa de Nerd não pode jogar um jogo de videogame ou de telefone ele pode ele pode fazer lives e jogar jogo e vender equipamentos de computador só porque ele fez uma live isso ele pode ele fazendo gameplays e jogando tem credibilidade qualquer outra pessoa que fizer isso não tem credibilidade ele se vestir de mulher pra acabar com a imagem de uma pessoa mantém a credibilidade dele agora o Felipe Neto se vestir de mulher sem fazer mal pra ninguém aí é ridículo aí o público não pode ouvir uma pessoa que se veste de mulher você consegue perceber que todo mundo tem credibilidade desde que seja as pessoas que acreditam exatamente naquilo que ele acredita todas as pessoas que tem a mesma atitude que ele mas não tão fazendo algo pra acabar com a imagem de alguém que não tão fazendo nada de mal pra alguém não tem credibilidade são ridículo eu queria deixar aqui o meu cinto muito de verdade pro Henry e pra Denise eu vi aquela publicação eu fiquei com vergonha por muitas coisas vergonha por muitos motivos por aquilo ser desnecessário por aquilo não ser honesto vergonha alheia pelo Nando Moura dele achar que aquilo ali é legal que aquilo ali é engraçado que aquilo que ele tá fazendo é uma coisa do bem é uma coisa do cidadão cristão enfim só a vergonha que eu senti só o meu cinto muito de novo e eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você caso você tenha interesse nesse meu conteúdo aqui você se inscreve no canal o link do apoia-se se você quiser ajudar o canal tá aqui embaixo até o próximo vídeo tchau tchau